Fala galera do canal, prêmios pra você, dá pra ver que ele tá numa vibe meio, sabe? Simplesmente eu tô afim de ir embora, rapaziada. Pra mim sim, tinha acabado. Já tinha acabado, né? Catou o pai, né? Catou o ganho, né? Catou tudo, rapaziada. E aí, voltou essa tosta aí, ó. Olha quem tá lá, filma. Não, vou filmar não, cara. Eu nem até desanimei de filmar isso aqui. Esse catatau aí, ó. É o filho ou o pai disso aí? É o catatau, ó. É o catatau mesmo? Sei lá, deve ser o neto já. Não, Pedrinho? Era ele, né? O tal do Pedro, ó, Pedro Busa, alguma coisa assim? Não, o Nói revelou ele, mas não sabe se era ele de verdade. Não vai que ele usou a roupa só aquele dia. Ele é rico pra comprar roupa. Ah, não, cara. Ah, mano, eu tô cansado de ser já ouro. Vou mandar o fim disso aí? Não, não, não sei nem. Vamos ignorar ele, que já já é só me divulgar. Eu, eu nem fico dando moral pra ele. Ficar sem gravar uns 15 dias aí, nunca mais aparece. Ah, mas aí a gente fica gravar e os inscritos, e aí? Ah, mano. Vai precisar um tempo? Ou nós juntos todo mundo nem ele bate e ele? Ué, vamos fazer isso hoje? É verdade. Ou os inscritos que tem vídeo na Massacre... Ah, não, vamos fazer isso hoje? Se tem um barulhinho na mata, ó. Não, brinca. Isso vai ligar pro Ninja aqui? Não, Ninja. É um ninja do mal, né? Ou deu até sono, né? Não, gente, por quê? Desanima. Ah, só aí moro em aqui. Olha lá. Tô só olhando aqui, ó. Galera, nós nem, nós até, nós nem ia gravar, cara. Nem ia gravar, cara. Mas, como vocês já sabem das histórias aí, ó. Sorte que hoje tem o Flavinho aqui, cara. Sorte, né? Sorte. Já, põe outra aquela vez, hein? Flavinho tomou uns chutes na boca esses dias. Põe, mãe, pelo menos ele tá calejado. E se ele tomar outra agora, ele não cai? Põe, mãe. É o que faz um lutador forte, né? Quantas vezes ele ganha? Cinquantas vezes ele perde e levanta, né mesmo? Exato. É, tá vivo. É sim. Mas se você perde de novo, você cair e tá. Não, o que torna um lutador bom não é o tanto que ele bate, é o tanto que ele aguenta apanhar, cara. Você vê o Whindersson Nunes, cara. O cara é forte por bosta. Tanto de pancada que ele tomou lá e não caiu, fi. É que não. Ah, mas porque o cara não quis bater de muito. De Charles do Bronco. Se você tivesse tomado um murrinho daquele lá. O Bronco só bate e ganha. Não, tem as exceção, cara. Só bate nada. Olha lá uma luta que ele não tomou um murro. Ele apoiou, ele tomou um soco. A orelha do cara já parece um... Mas ele não perde. Não, mas aí é dedicação do cara. É porque ele coloca a agulha na orelha e aplica o negócio. É, ué. A orelha sente os movimentos antes, cara. Deve ser o Luiz apanhar o set-chalde. É, ué. Mas qualquer um de nós que quer catar, ele espanta nós, cara. Ele massacra nós. Ele espanta nós. Ele depena nós. Ele espanta. Ai, Charles do Bronco só, desafio você. Mas o catatau tá ali, ó. Mas ele tá falando de luta? Eu desafio o pai solto. Ah, não, mas o que que vai fazer com esse cara aí, ó? O que vai fazer com esse comédio aí? O que vai fazer com esse cara aí? Eu acho que o Flavio faz o que... Ô, vem calma! Não, eu vou na frente. Eu vou embora. Ô, Vítio, se você ligar seu drone, passar o drone por cima dele. Por que nem cojurar o drone... Passar o drone por cima dele, não. Passar o drone por cima dele. Eu só tô sentindo uma dor aqui. Me passaram a unha na camela aqui. Não, não. Não, é o Calombo que tá aqui. Tem nada, hein. Tem nada. 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 Olha lá. Qual é o seu comédio? Calvíssimo. Não, não é calvão. É o calvão do Cri, ó. Calvão de Cri. Calvão de Cri. Seu comédia? Quem lançou foi o Hugo Milbrau. Agora ele ficou carecão. É. Sou comédia. Vai, se você for palhaço mesmo, você passa do lado de cima e vem pra cá. É por cima. Vai. Vai. Não sabe, não sabe, vai ter que aprender. Orelha de tubo, cabeça de palhaço. Passou. Vai. É difícil. Bom dia, vai ter que aprender. Inho, inho. Burro. O vento hoje tá bom com uns relas, hein, cara. Tá na hora. Relas. Olha a outra aí, seu merda. É, vou tirar. Vamos bater nele? Hoje? Hoje não dá, cara. Hoje não dá, cara. Não dá, não. Você tá aqui de naipão. Você é mudinho. Onde eu tá nele? Isso, olha lá. Ele tá bravo agora. Solta a voz aí, mudinho. Solta a voz, malucão. Solta o que? Solta um pé aí, pra você ver se eu não vou ir. Vai lá, Daniel. Vai lá, Daniel. Só você. Não, vai só você. Você falou que se ele fosse pé aqui, que o homem que você é. Não, só o Daniel. Só o Daniel. Ó, vai lá. Eu tô primeiro. Aí eu dou uma vada ali na minha costa lá fora. Aí eu dou uma vada ali na minha costa lá fora. Aí nós juntamos nele no chão. Não, o Daniel tem que ir primeiro. Não, o Daniel tem que ir primeiro. Vai só o C, Daniel. Vai. Tá rindo aí, achando que você vai ganhar dele? Vai lá. Vai lá. Será que ele tem anemia? Eu não vou nem mexer daqui, ó. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Pega ele, Daniel. Vai, Daniel. Não, ele quis ir lá, oi. Deixa ele. Hoje ele é, meu irmão. Ele quis ir lá, oi. Vai, Daniel. Pega ele. Vai, só o C. Só o C, Daniel. Só o C, Daniel. Só o C, Daniel. Nossa, derrubou o C, Daniel. Derrubou o C, Daniel. Nossa. Nossa. Parecendo duas minhocas rolando. Nossa. Deixa não pra vir. Nossa, o Daniel tá apanhando, cara. O Daniel tá apanhando, cara. Nossa, derrubou. Derrubou. Vai, vai, vai. Cega ele, cega ele. Cega, cega. Nossa. Ó o Fravin. Nossa, derrubou o Frávio. Derrubou todo mundo, cara. Nossa, pegou. Nossa. Lambeu o queixo. Lambeu o queixo dele. Ó o Bob, cara. Meu Deus, cara. Coitado desse palhaço. Hoje ele vai embora tonto, cara. Nossa, que carrinho, cara. Nossa, cara. É o Frávio lutador, cara. É o Frávio lutador, cara. É o Frávio lutador, cara. Nossa. 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 Pegou na cara, Arthur. Pegou na cara, Arthur. Pegou na cara, Arthur. Vai, vai, vai. Pega esse verde aí, ó. Por que que você rapaz vir? Nossa. Deslocou o ombro dele, cara. Que tanto nele, velho. Que tanto, cara. Nossa, pegou na cara. Pegou na cara. Pegou na cara. Derrubou um. Derrubou um. Foi derrubado. Nossa, velho. Nossa, mano. Na maçã no catatau, velho. Nossa. 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 Nossa, velho. Nossa. Acertou, velho. Nossa, ele vazou, mano. Ele vazou, velho. Machucou? Ai. Nossa, cara. Nossa. Ficou no nervo. Derrotamos ele hoje, cara. Assacramos ele. Presentei. Fico no nervoso, cara. Depos durable deFP PARA. T Fico no nervoso. Ou baldas, velho. lyricar, velho. ... Podcast, como é real? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.